Empresário que vendia produtos eletrônicos na internet, mas não entregava, tem prisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Já pensou em encontrar produtos eletrônicos, como câmeras fotográficas e notebooks, sendo vendidos bem mais baratos que na maioria das lojas? A ideia parece boa, mas quando a oferta é pela internet, sempre cabe desconfiar, porque ninguém quer passar pelo desgosto de comprar algo que simplesmente não chega, né? Foi o que aconteceu com centenas de clientes de todo o país que acabaram caindo em uma fraude. Depois de pagar pelos produtos eletrônicos à vista, os sites informavam que a liquidação dos boletos não havia sido comprovada ou inventavam outras desculpas. Segundo o Ministério Público da Bahia, era um empresário que movimentava todo esse esquema. Ele criava lojas virtuais fictícias, oferecia os produtos a preços convidativos e os clientes acabavam ficando na mão. Depois da denúncia do MP, a Justiça baiana deu ordem de prisão ao empresário, que está foragido. A defesa recorreu ao STJ depois de ter um pedido de habeas corpus negado na segunda instância. A alegação era que houve ilegalidade no decreto prisional, pois a Justiça baiana não poderia cuidar do caso, já que haveria outras ações em curso sobre os mesmos crimes na comarca de Goiânia. No recurso, também afirmavam que faltam fundamentos concretos para justificar a prisão. O relator na quinta turma, ministro Joel Ilan Passiornik, rejeitou os argumentos. Explicou que a competência para julgamento de crime de estelionato leva em conta o recebimento da vantagem ilícita, que no caso ocorreu em uma agência localizada na Bahia. Para o relator, a prisão é justificada com base na garantia da ordem pública e no risco de um empresário repetir o delito. Todos os ministros da turma seguiram o mesmo entendimento.